Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer um bolo integral de banana com abacaxi. Antes de começar o vídeo, já vou pedir para você curtir, compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no botãozinho vermelho. É só apertar e se inscrever, tá? É importante para a gente, para o canal crescer e também para o YouTube entender que é o conteúdo relevante. Gente, quero agradecer desde já o pessoal que está se inscrevendo. Muito obrigada, a gente espera que vocês estejam gostando dos vídeos. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo, alguma coisa que vocês queiram saber, que a gente fale por aqui. É só deixar aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo a cada um, tá bom? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Hoje a gente vai aprender a fazer um bolo integral. Integral em todos os sentidos, tá? Usando os alimentos de uma forma integral mesmo. Com casca, aproveitando tudo que o alimento tem de melhor. Um dos objetivos do canal da Chácara Rupival é esse, né? Falar um pouquinho sobre a sustentabilidade. Falar um pouquinho sobre uma alimentação um pouco mais saudável, um pouco mais balanceada. E por que não começar com uma coisa que todo mundo gosta, que é o bolo. O bolo que a gente vai fazer hoje é o bolo de banana com abacaxi. E a gente não vai desperdiçar nada, tá? Nós vamos usar a casca da banana, nós vamos usar a casca do abacaxi para fazer um chá. Para a gente tomar depois no final junto com o bolo, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar desse bolo de três bananas cortadas com casca. Então, eu estou usando aqui a banana nanica, tá? Porém, você pode usar qualquer banana. Banana prata, banana ouro, banana d'água, tá? É uma questão mais de preferência mesmo. Aqui a gente tem três bananas cortadas em rodelas com casca, tá? Pessoal, então, lembrando que essas cascas, obviamente, já foram higienizadas, né? A gente não lavou, tá tudo bem limpinho para poder ser utilizado, tá? A gente também vai colocar aqui três quartos de xícara de óleo de coco. Porque a gente está falando de uma alimentação um pouco mais saudável, tá? Caso você não tenha óleo de coco ou não queira usar óleo de coco, você pode substituir pelo óleo convencional. Se você puder usar um óleo de canola ou um óleo de milho ou de ira só, mas também não tendo, pode ser o óleo de soja mesmo. Também vou colocar aqui uma xícara de açúcar mascavo. É um açúcar não processado, além de ser delicioso, né? Não sei se vocês já tiveram uma chance de comer algo com açúcar mascavo. Uma coisa também que eu vou usar aqui nesse bowl, que é diferente do convencional, é a semente de linhaça triturada. A semente de linhaça, ela é a substituta do ovo nessa receita, tá? E pode ser também em outras receitas, tá? Isso é bem legal. Então, se você está aí com problema de, por exemplo, colesterol alto, né? E tiver que evitar o consumo de gordura, ovo, enfim. É uma excelente substituta do ovo, a semente de linhaça triturada. Você encontra no mercado ela triturada ou ela inteira. Caso você não encontre ela triturada, você mesmo pode triturar no processador ou no mixer. E você deixa ela de molho e um pouquinho de água durante uns 10 minutinhos. E aí ela vai virar, ó, uma pastinha, vamos dizer assim, meia gelatinosa. E é isso que vai dar a liga no nosso bowl, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Lembrando que todos os ingredientes, as quantidades, vão estar na descrição do vídeo, tá, pessoal? E pra finalizar, eu vou colocar canela em pó, porque eu acho que super combina, né? Aí vai a gosto, tá, pessoal? Uma colher de sopa, eu coloquei acho que um pouquinho mais porque eu adoro canela. Um segredinho também, pessoal, antes de finalizar, é você usar sal, tá? Não só pra fazer esse bolo, mas qualquer bolo. É, gente, eu coloco sal, porque o sal ele realça o sabor do bolo, tá? Então é aquele toque, sabe? Você fala, nossa, que bolo delicioso. Normalmente é o sal que realça o sabor. Só uma pitadinha de sal. E vou bater. Vamos lá? Bom, pessoal, agora que a gente já bateu, a gente vai juntar essa massa junto com os ingredientes secos. Aqui nesse bolo eu tenho uma xícara de chá de farinha, um quarto de xícara de aveia e uma colher de sopa de fermento em pó. Então é só misturar. Lembrando que esse bolo, por ele usar os alimentos de forma integral, a casca da banana, ele é muito mais rico em fibras. Então, se você tem aí o intestino meio preso, meio preguiçoso, é uma excelente forma de ajudar o seu intestino a trabalhar. E é importante também, a gente usando os alimentos de forma integral, a gente gera muito menos lixo, a gente gera menos desperdício. Ajuda o planeta, ajuda o nosso corpo e até o nosso bolso. Então, agora é só misturar devagarzinho, assim, movimentos de baixo pra cima, você vai misturando. É um bolo bem fácil de fazer, tá? Bem rapidinho. Só misturar, vocês vão perceber que essa é uma massa que não é muito líquida, tá pessoal? É uma massa mais densa. Porque a gente não usou leite na receita, a quantidade de olho é muito pequenininha, né? 3, 1 quarto de xícara. Então, é uma massa um pouco mais densa. Eu vou misturar aqui e vou mostrar pra vocês a textura que ela vai ficar, tá? A aveia também, ela ajuda na questão das fibras alimentares. É um bolo, assim, muito gostoso, além de ser saudável. Às vezes a gente tá começando nessa questão, né? Ai, quero começar a fazer receitas mais conscientes, né? Mais saudáveis. E nem sempre a gente precisa falar sobre receitas saudáveis só utilizando verduras e frutas, né? Na nossa alimentação ali, vamos dizer, principal, né? No almoço, na janta. Mas por que não fazer já um bolo, né? Pra agradar aí a criançada. Por aqui tá todo mundo de férias. Então, um bolo... Bolo tem que ter, né, gente? Com criança tem que ter. Então, pessoal, olha. Eu vou mostrar pra vocês aqui de pertinho, ó. Pra vocês verem a textura, ó. Vocês verem que é uma massa, ó. Bem densa. Tá? É assim mesmo. É da densa mesmo. Agora, pra finalizar... Lembrando que eu já deixei o forno pré-aquecido, tá, pessoal? 150 graus. Enquanto a gente fez todo o processo do bolo, eu já fui pré-aquecendo o forno, tá? Então, pessoal, eu vou utilizar aqui essa forma redonda, tá? Que eu já lutei com óleo de couro, tá bom? Então, eu vou colocar aqui na forma, antes de colocar o abacaxi e a massa, eu vou colocar açúcar mascavo pra polvilhar. Então, você coloca aqui, ó, um pouquinho de açúcar mascavo. E dá uma batidinha pra espalhar. Esse açúcar mascavo, ele vai dar uma cor pro abacaxi, tá? A função dele não é adoçar, tá? É uma quantidade bem pequena, só pra... Que eu vou ficar esteticamente mais bonito, tá bom? Depois de polvilhar açúcar mascado na forma, ó... A gente vai espalhar as rodelas de abacaxi, tá? Então, você coloca aí o abacaxi de uma forma, pra fazer uma cama pra receber essa massa. Procura cobrir todos os buraquinhos da forma, pro bolo ficar mais bonito. Às vezes, o abacaxi, ele não fica perfeitamente... As rodelas não são suficientes pra cobrir de forma certinha ali todos os buraquinhos. Então, você vai cortando, ó... Os pedacinhos pra terminar de cobrir toda a forma, tá? O máximo possível de cobertura pra nossa forma. Tá pronto, ó... Bonito, né, pessoal? Tá um cheiro bom. Agora, é só colocar a massa aqui em cima, ó... Como ele é uma massa mais densa, você vai terminar de espalhar ela. Então, você, ó... Você espalha mesmo. Tenta deixar o mais uniforme possível. E você vai deixar esse bolo no forno, mais ou menos, por uma meia hora e quarenta minutos. Depende do seu forno, tá? Então, você vai acompanhando. Fura o bolo com um talentinho, pra ver se ele tá sequinho. Vou colocar meu bolo no forno. E já vou contar o resultado pra vocês. Pessoal, enquanto o nosso bolo tá lá no forno, eu vou colocar as cascas de abacaxi, ó... Óbvio que eu não utilizei toda a casca. Você pode, inclusive, congelar. Essa casca que você não utilizou, você pode cortar em pedacinhos. Coloca dentro de um saquinho ou de um tapoé. Congela, se você quiser fazer chá, é só descongelar, colocar na água fervente e dar o mesmo efeito. Eu peguei mais ou menos um terço das cascas do abacaxi. Coloquei um litro de água e vou ferver meu chá. Bom, pessoal, esse é o resultado do bolo. Olha que coisa mais linda. Gente, pena que a internet não transmite cheiro. Porque o cheiro desse bolo é maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. E esse é o nosso chazinho de abacaxi. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês façam o bolo. Conta aqui pra mim se vocês fizeram, se vocês vão fazer. Se quiser me mandar foto também. Se você ainda não segue o Instagram da Chacra, o Facebook. Nossas redes sociais estão todas aí. E a gente gosta muito de interagir com vocês, tá? Então, querendo me mandar fotinho do bolo, fiquem à vontade, tá? Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus